Fala galera do GV, tudo bom? Thiago Ponte, professor de educação física E hoje eu vim aqui fazer a leitura da nossa prova Bem tranquilo, bem simples Como eu disse no roteiro anterior Vocês acompanhando o roteiro certinho, fazendo direitinho Não tem como a nossa prova estar diferente, tá bom? Então, mais uma vez eu peço Coloquem o nome completo Coloquem a turma, por favor Ainda estou recebendo provas Sem nome, sem turma, tá bom? Então, por favor, antes de qualquer coisa Vá lá e coloque o seu nome e sua turma Beleza? Então eu vou pegar aqui a nossa leitura E na número 1 Eu coloquei ali para descrever a história do futebol Assim como o feito no roteiro Algo bem breve, né? Como vocês fizeram Vocês vão falar um pouquinho da história do futebol Já que a gente tem que ter essa nossa parte teórica Na número 2 Vamos citar 3 regras importantes Para a prática do futebol Nesse caso é o futebol de campo É a diferenciação aí Que nós falamos de 3 modalidades diferentes Dentro do esporte, do futebol Então, futebol de campo Número 3 Cite 5 principais atletas do futebol do Brasil na atualidade Então são os 5 atletas hoje 5 atletas que hoje Tem um destaque aqui no Brasil Tá bom? Então vocês vão lá e vão colocar de acordo com o roteiro que vocês fizeram De acordo com a pesquisa Com tudo Beleza? Número 4 Vai descrever um jogo adaptado para a prática do futebol Então um jogo adaptado A gente já está craque nisso Tá? Gente Vai lá e faz uma atividade Na outra prova Teve gente que não elaborou Essa questão Uma questão tão simples Tá bom? Então Como nós estamos falando de futebol E como eu já falei de jogo adaptado Eu botei ali na número 4 Para você descrever um jogo adaptado para a prática do futebol Falamos isso Antes de começar a pandemia E eu dei vários exemplos De atividades De jogos adaptados Para o futebol Tá? Na número 5 Descreva a história do beat soccer Na número 6 As 3 regras principais do beat soccer O nosso futebol de areia Tá? Na número 7 Nós entramos em futsal Aquele históricozinho breve do futsal É... E aí Eu queria Botei aqui na número 9 Uma diferença entre as modalidades do futebol Beat soccer E futsal Então você vai pegar a principal diferença Que você acha plausível Que você acha bacana de citar E vai colocar Beleza? Todos nós sabemos que o futebol é no campo Que o beat soccer é na areia E o futsal é na quadra Tá? Vamos buscar uma outra Uma outra forma de dizer Isso a gente já sabe Isso é óbvio Beleza? Então eu vou aceitar Mas eu vou aceitar Diferente disso Se botar só lá pra mim Ah, futebol é no campo O beat soccer é na É na Na areia Na praia E futsal na quadra Não Não vou aceitar que é muito óbvio Aí é muito mais tranquilo Então vocês vão buscar essa diferença Vão mostrar Ah, a diferença É que na regra Tal, tal, tal Então já dei algumas dicas aí Então Vocês vão fazer Beleza? E na número 10 E última Elabore um jogo adaptado Para o beat soccer E um jogo adaptado Para o futsal É um jogo adaptado Para cada Beleza? Então você vai botar ali Beat soccer Isso Futsal Isso Tá? Galera que acha Que tem pouco espaço O nosso modelo de prova Acaba ficando um pouquinho Mais Mais Restrito Pode botar no verso da prova Não tem problema nenhum Assim como já Fazem Só colocar a setinha Eu normalmente olho atrás E aí vocês colocam Beleza? Boa sorte Prova muito legal Muito tranquila Não fique com preguiça De fazer Tá bom? Tá tudo dentro do roteiro As provas são feitas Em cima do roteiro Que vocês fazem Tá? Espero que vocês Continuem mandando os roteiros Espero que vocês Estejam curtindo Eu sei que é Teoria A prática É mais legal Mas A gente tem A gente está nessa situação E temos que fazer também A teoria Então conto Com todos vocês Pra gente friar Com uma Com uma Bacana Espero que vocês estejam gostando Da forma que Eu venho abordando A nossa matéria E Tiver alguma dúvida O número do meu telefone Tá aí O meu e-mail Tá aí Vocês já sabem Tá bom? Fiquem com Deus E boa prova Valeu!